Olá amigos, da Marcos K, estamos com esse Corsa aqui, esse Corsinha, o cliente botou um combustível adulterado, acabou danificando aí o sistema do carro, nós tiramos lá o sistema do carro todo, vamos aqui para a bancada, nós trocamos o combustível, tiramos o combustível adulterado, eu tenho uma noção de o quanto de combustível, 10 litros de combustível totalmente adulterado, o sistema do carro estava todo molhando vela, o carro trabalhando errado, tiramos aqui o combustível e trocamos o combustível, colocamos uma gasolina aditivada no carro, ficou 100%, o que acontece? Esse combustível adulterado acabou danificando os bicos injetores do carro, você nota aqui, eu vou tentar focar aqui, ele acabou travando os bicos aqui, sujando, então os bicos não estão funcionando, esse pelo menos aqui está totalmente seco, então o bico não está em funcionamento, então o carro passa a ratear, esse da mesma forma, completamente seco, não estava funcionando e do restante está legal, nós estávamos com um problema também, com um Fiesta, ano 2000, motorista Tec Rocam, também com o mesmo defeito, combustível adulterado, olha, vale a pena aqui, a gente frisar para você aqui, não coloque combustível adulterado no seu carro, ah, mas eu não sei se está adulterado, gente, vê o preço, a procedência do posto, você vê uma gasolina muito barata, cuidado, cuidado, paga o preço justo da gasolina, na verdade, o nosso país, ele é um país que, ele coloca um tributo muito alto, então na verdade, quando falamos de preço justo, é até complicado nós falarmos isso, porque na verdade, a gasolina aqui é um preço absurdo, mas a gente tem uma média de preço de gasolina, se você ver uma gasolina a 3 reais e pouco, você fica desconfiado, porque essa gasolina está adulterada, ou seja, tem dois carros aqui enguiçados, carros que não funcionam, devido a uma gasolina de má procedência, ou seja, o camarada bota aí 70 reais de gasolina adulterada, danifica o sistema do carro todo, tem que tirar toda a gasolina do carro, tem que limpar bico, não é, tem que limpar as velas, fica toda borrada as velas, não é, cheio de borrão, falta de queima, trocamos o combustível dos dois carros, e funcionou quase perfeitamente, agora vamos finalizar com essa limpeza de bico aqui, para que possa funcionar de forma 100% o carro do cliente, você também pode vir aqui para o Marcos Carro fazer o serviço no seu carro, vamos fazer um serviço de qualidade, de confiança, você vai ficar satisfeito com o serviço que nós vamos executar aqui, e depois também, temos esse Monza aqui, ele está com problema na parte elétrica, no escote elétrico, na verdade, ele deu um princípio de incêndio no carro, nós vamos verificar o que aconteceu aí, nesse carro aí, vem para o Marcos Carro.